Você já conhece o Eu Faço Cultura? Ele é um programa de democratização de acesso à cultura e está desde 2006 mostrando o grande valor de espalhar arte pelos quatro cantos do país. E a melhor parte é que não custa nada para participar. Vamos ver como é que funciona? O Eu Faço Cultura é uma iniciativa da FENAI e a PCEFs financiada por meio da Lei Rouanet. Essa lei foi criada para que empresas e pessoas possam destinar parte do seu imposto de renda para projetos culturais no Brasil. Com ela, é possível destinar até 6% do IRPF para projetos culturais como o Eu Faço Cultura. Com o valor arrecadado, o programa compra ingressos de teatro, shows, cinema, livros e muito mais e leva cultura para quem não tem acesso. O valor que você pode destinar é baseado no seu imposto de renda. Você sabe como ele é calculado? Todo mês, parte da sua renda fica retida e vai acumulando durante o ano. Chamamos essa retenção de imposto retido na fonte. Já imposto devido diz respeito a quanto de fato você deve à Receita Federal e é sobre esse valor que é calculado a quantia que pode ser destinada. Assim, quando o valor do imposto retido durante o ano ultrapassa o valor do imposto devido, temos a restituição. Quando o valor do imposto retido é exatamente igual ao imposto devido, temos o saldo inexistente. E por fim, quando o valor do imposto retido é menor que o imposto devido, temos o imposto a pagar. A boa notícia é que independente de ser restituição, saldo inexistente ou imposto a pagar, todos podem participar, desde que façam sua declaração no modelo completo. E para saber qual o valor dos 6% que você pode destinar, você pode usar o seu imposto de renda do último ano como referência ou realizar uma simulação no site da Receita para ter uma ideia de quanto será o seu IR devido deste ano. O legal é que todo o pessoal da Caixa pode participar e não precisa tirar nenhum real do bolso. Basta confirmar a sua adesão e fazer a declaração de IR no modelo completo sem esquecer de indicar a participação. A FENAI cuida de tudo e você não precisa gastar nada. E para fazer parte desse movimento que está transformando o país com cultura, você só precisa acessar o site e realizar sua adesão até dezembro. No final do período de adesão, a FENAI antecipa o valor que você se comprometeu a destinar para o programa por meio de um depósito em seu nome na conta do Eu Faço Cultura. No ano seguinte, o site do programa disponibiliza o seu comprovante de adesão para você anexar em sua declaração de IR. Quando sua declaração é processada, o valor do comprovante é convertido em desconto. Ou seja, você vai pagar menos imposto ou receber uma restituição maior. Quando o seu lote estiver disponível, a FENAI debita o valor dessa diferença diretamente da sua conta. No final, seu apoio à cultura não custa nada e você ainda ganha cupons do Eu Faço Cultura. Por meio de uma plataforma digital, o programa apoia produtores culturais e distribui ingressos gratuitos para pessoas com deficiência, baixa renda, idosos, alunos de escolas públicas e beneficiários de programas sociais do governo. Um formato simples, mas com grande potencial para transformar o Brasil. Viu só? Apoiar a cultura não custa nada, mas vale muito. Acesse o site e faça já a sua adesão. Música Música Obrigado.